Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Pega as vaqueirinhas, liga o meu som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão Quando esse sol lhe toca, elas vão até o chão Virando um litro na boca, em frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Ora cheguei, tu vai, não vai, meu irmão Já vamos, mano, volta, tô pronto Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Pega as vaqueirinhas, liga o meu som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão Quando esse sol lhe toca, elas vão até o chão Virando um litro na boca, em frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Ai, chama no fascínio E aí Amém